Vou falar pra você sobre o painel da Covid-19, que agora a gente tem o painel próprio aqui da NPTV pra poder lembrar você todos os dias dos cuidados, falar pra você da prevenção dos sintomas da Covid-19 porque eu sempre falo gente, o trem tá feio demais, vamos nos cuidar gente, pra você que nos acompanha. Obrigado pela sua audiência. Pode colocar na tela pro pessoal aí, acompanhar em tela cheia a produção. Olha só, na direita do seu vídeo ali você vê os números para Santo Antônio da Platina. São 236 casos ativos aqui no nosso município. São números assustadores. São 12 pessoas internadas. Ontem era 11 pra você ter uma noção. Lembrando que aqui em Santo Antônio da Platina a UTI opera com 100% de sua capacidade. Lembrando também que aqui em Santo Antônio da Platina, volta pra cá produção, já morreu uma pessoa em decorrência da Covid-19 esperando vaga na UTI. Eu lembro você também que a nova cepa do vírus aí, coronavírus aí, da Covid-19, ela veio mais violenta, ela veio mais rápida pra você que nos acompanha. Ela veio praticamente, na maioria dos casos aí, pegando jovens de surpresa agora. Aqui em Santo Antônio da Platina mesmo tem uma pessoa internada, pra você que nos acompanha, e o tempo de evolução da doença foi de apenas 7 dias, pra pessoa ir parar na UTI. Você entendeu? Agora, com o tratamento, já tá respondendo bem ao tratamento inclusive, eu não preciso citar nome de ninguém aqui, mas são apenas 7 dias, tá ok? Foram apenas 7 dias pra esse caso. Coloca os números na tela, por gentileza, produção. Então, como eu disse pra você aí, 236 casos ativos, 12 internados, 186 ainda aguardando resultado de exames, e 37 óbitos foram registrados. Desde o início da pandemia, 1.329 pessoas já foram recuperadas da Covid-19, tá? No vacinômetro, são 2.688 doses aplicadas para profissionais de saúde, idosos ali do asilo, e também idosos acima de 80 e também de 90 anos, tá ok? Os sintomas, coriza, febre, tosse e dor de garganta, são 4 dos principais. Tendo dois deles, por favor, procure atendimento médico. A prevenção, eu falo todo dia. Use máscara, lave as mãos. Fique em casa sempre que possível, e não aperte a mão de todo mundo. Respeite o distanciamento social, aonde quer que você esteja, tá ok? Painel pra você, Covid-19, pode voltar pra mim aqui, por gentileza, produção. Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa. Gente, vamos se cuidar, tá? Vamos nos cuidar, se preocupar com o próximo, principalmente, tá bom? Então, vamos lá.